Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje eu quero compartilhar com você uma história que Buda adorava contar para os seus discípulos. Certa vez, três homens, ao chegar na beira de um rio e não ter como atravessá-lo, ficaram muito inquietos, porque eles tinham, eles necessitavam chegar até o outro lado e seguir a sua viagem. Andando alguns quilômetros abaixo, eles encontraram um barco. Então, usaram o barco para atravessar o rio. Eles ficaram tão gratos àquele barco, que eles resolveram levar o barco com eles. Eles passaram por uma cidade, as pessoas falaram, mas o que vocês estão fazendo com esse barco em cima da cabeça de vocês? E eles disseram, nossa, esse barco foi tão útil a nossas vidas, ele nos ajudou a passar por um rio, então nós somos tão gratos a ele que vamos seguir com esse barco, porque nós temos uma imensa gratidão. E assim foram. Depois de alguns anos, algumas pessoas andando pelo deserto, encontraram três caveiras embaixo de um barco. Essa história nos faz pensar sobre quantos barcos nós levamos em nossa cabeça. Aliás, não é sobre as nossas cabeças, mas dentro das nossas cabeças. O barco representa tudo aquilo que, por vezes, já está obsoleto, que nos serviu em algum momento da vida. Mas não é porque algo nos serviu em algum momento da vida que nós temos que carregar isso para o resto da vida. É sempre importante fazermos uma avaliação se, neste momento da vida, aquilo que estamos pensando, a forma como estamos fazendo, é a forma mais adequada para este novo contexto. Nem sempre aquilo que serviu maravilhosamente bem no passado é a melhor forma de fazer hoje, ou de viver hoje. Então, questionar quais são os barcos que estamos carregando, que já não deveríamos mais estar com eles sobre as nossas cabeças, e quem sabe, até mesmo colocá-los em algum lugar onde, para outras pessoas, ele possa ser útil, pode nos ajudar bastante. A metáfora do barco pode se aplicar ao seu guarda-roupa, com roupas que você já não precisa mais, já não usa mais há um bom tempo, e podem ser úteis a outras pessoas, livros que estão nas suas estantes, e até mesmo conhecimentos que estão contigo, que já não fazem mais parte do seu dia a dia, mas que podem ser úteis para outras pessoas, ou comportamentos, coisas que fazíamos no passado, mas que hoje já não justifica mais mantermos esse padrão de comportamento pelo momento e a condição de nossas vidas. Então, o convite desta semana é que você pare para refletir sobre será que você está carregando algum barco ainda sobre a sua cabeça que já deveria ter deixado muito tempo atrás, e se sim, o que você vai fazer agora mesmo para deixá-lo, para que a sua vida possa fluir de uma forma muito mais leve e natural. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau!